Nós vamos ver quem vai sair melhor agora, chefe! Isso aí, então. Pix e Bans na telinha pra vocês. Pain Game contra a equipe da Red Canids. O que será que sai desses Pix e Bans? A gente vai começar a observar agora, mas uma coisa é quase certa. Aonde tem a Yael, não tem Zed, banido pela equipe da Pain. E na sequência, a Kog mal retirada. A única equipe que deixou passar foi a Kabum e... E se arrepende até hoje, né? Ter deixado passar. A Red tira o Kog também. The Carry muito forte. A Pain tira a Kalista, que vem sendo um pick importante pras composições que a Red monta em torno do Saci também. Alistar agora, então, retirado. O Picoca não fez uma grande partida de Alistar contra o time da Cade, mas é um campeão muito forte. É um campeão que ele sabe jogar. Então, zona de conforto total importante você tirar. A Pain tem mais um ban pra fazer, pra terminar aí nessa primeira partida. Vamos ver. Fiora, então, tirada. Um outro campeão que pode ficar na mão da Elfa, fazer sprint push. E ele também jogou com ela contra a Kabum. Perfeito, então. Os três bans da equipe da Pain já estão aí executados. O Zed, Kalista e também ali aparecendo a Fiora por último. E pra fechar os bans da equipe da Red Kennets, a gente tem ali a aparição do Zillian. A gente vê uma escolha muito rápida também, a devolução da equipe da Pain com o Gragas pra Selva, pras mãos do Túlio. Um campeão que vem muito forte, tá combando muito bem com os Ecos Rônicos na Selva. É, no jogo em que a Pain ganhou da Cade, estava de Gragas o Sr. Túlio. Conseguiu dar trabalho, conseguiu o Gang cedo. O combo de barrigada com o Flash encaixava muito bem. Ele sempre pegava mais de um álbum. E a Red já devolve com Lucian e Poppy. Lucian é um AD carry seguro, pra você dar esse pick no blind, às cegas, que ele tem uma fase de rotas boa, cresce bem conforme o jogo passa. E a Poppy já é uma campeã, que ela pode ser Flex, ela pode ficar tanto ali pro Aerion, pode ficar para o Aiel, mas já é uma campeã pra deixar com medo o BRTT. BRTT, se for pegar uma Kali, se for pegar um campeão que tem... que a Poppy consiga chegar fácil e desabilitar. Então, tem que pensar duas vezes antes de escolher o seu próximo campeão. Quem sabe ele venha com uma Kali, com uma Caitlyn, joga mais distante do Lucian, tenta jogar mais distante dessa Poppy. Perfeito. Então, o Poppy vem fazendo muita dor de cabeça aqui no CBLOL, no campeão da rota do topo, que realmente impõe muito respeito. Ela causa um dano significativo, mas segura muito dano também, muito controle de grupo, muito disable. E do outro lado, a equipe da P, então, responde com o Brown pra rota inferior, suporte. E também temos ali aparecendo um S-View, que a gente não sabe se vai pras mãos do Kami, ou se vai pras mãos do BRTT. É isso aí. Vamos ouvir, então, o que o time da Red tá conversando. Exigindo, na verdade, da hora dos picks. A gente pode pegar o LeBlanc agora. Talvez eles peguem, mas... tá de boa. Mas é que tá, eu queria deixar o pick do suporte pra Lash, se for no pick safe. Não, cara, aquela parada. O problema é que o LeBlanc é ruim contra o Brown, tá ligado? Porque se ele der o shield, ele cancela. Entende, quer pegar o suporte agora, então? Vamos pegar o Jungle. E o Jungle, então, aí que tá. a diferença que vai ser do suporte, aquele esquema. A agressiva e a não agressiva. Pode ser a Queen ainda. Tá, o suporte. Dá pra gente pegar o LeBlanc ali e o heróizinho lá. Pode pegar o LeBlanc? Não, acho melhor a gente pegar a banana, velho. Vamos pegar a banana. Vamos pegar a banana. Vamos pegar a banana. Mas a gente vai dizer a banana. Vamos pegar a banana e a Soraka. Não tem como confundir, né? Então tá aí, Nidalee e Soraka. E agora vamos escutar o que o time da PENs tá conversando. Esse não tem engage nenhum, a gente pode bater pra Pouke aqui. Pouke? Lux, não? A gente pode pegar a Nautilus. Calma, calma, calma. Não, como a Pouke... Deixa eu falar de Fax, eles têm Soraka e Nidalee. Contra Pouke isso é bom. Não, não acho que eles estão bons contra a Lux, ela só explode alguém. Não. Não, a ideia não é Pouke, Pouke. Lux não é Pouke. Sim, cara, mas a gente consegue dar pick-off com isso ainda. E a gente consegue empolcar eles. Eu gosto do nosso Seag. Eu acho que Pouke a gente vai perder, velho. A gente pode dar pick-off. É. A Lux é mais pick-off. Pode ser Sinder, então. Não, eu não acho que Sinder é bom para o Graves. Qual? Nautilus e Sinder Graves. Calma, segura o Nautilus aí. A gente tinha concluído que o Soraka é bom contra ele e Sinder. A gente precisa de um pouco mais de dano. A gente precisa de um pouco mais de dano. Tem Graves, cara. Graves é ok aqui. Por que precisa de mais dano, velho? Porque se a gente chegaram na situação de teamfight, a gente tem o Graves e o Ezra para poder jogar contra eles. Porque eles têm muita cura, tá ligado? Eu concordo, só acho que não pelo dano. Então o treinador Mitch falando aqui, precisava lendo um pouco da composição. Deu para entender muito bem o que a Pain queria. Eles ficaram com um pouco de medo de ir para a Poke, porque tem uma Soraka ali e tem muita cura nesse time para segurar. Então eles foram para a explosão. O Graves tem um burst alto, a Lux tem um burst alto, acompanhado dano do Sdrift e quem faz essa linha de frente será o Gragas e também o Brown com o escudão ali para segurar. Então a ideia da composição da Pain é essa. Tentar uma habilidade da Lux que pare alguém, todo mundo explode. O ultimate do Gragas para isolar alguém, servindo para deixar um jogador do time da Red próximo da Pain e eles consigam também explodir. A Red tem agora 25 segundos para terminar a sua escolha de piques aí e fazer a sua composição. Pois é, do Brewster então esse último pique vai para a rota do meio e eles estavam esperando esse momento para ver qual seria ali realmente a escolha da equipe da Pain então com isso nós sabemos que esse Sdrift vai para as mãos do BRTT, a Lux vai para a rota do meio ali nas mãos do Kame e agora o Brewster tem todo o tempo que precisa para tentar fazer um counterpique, tentar jogar em cima do Kame nessa lane phase e ele vem para a Twisted Fate. Campeão que além dessa fase de rotas ali de tentar sobrepujar o Kame, ele vai ter uma ótima eficiência no roaming. Sim, ele tem uma boa eficiência no roaming, ele fica à distância para tentar desviar de todo o potencial da Lux. Ele é um campeão que consegue chegar em qualquer lugar do mapa e atravessar a linha de frente para grudar na Lux, grudar no Ezreal ou até mesmo no Graves então ele não tem essa dificuldade, ele vai estar por ali então ele pode chegar junto com a Poppy, a Poppy vem pelo lado do Teleport, ele chega com o seu Ultimate e isso tem a Soraka lá atrás para ultar também e curar eles caso precisem. Então é uma escolha para dar presença de mapa, é uma escolha para tentar encurtar esses espaços da movimentação do time da Red para chegar nesses carries da Pain que são carries de longa distância, tirando um pouco do Graves, mas são carries de longa distância, são carries que vão ficar bem lá atrás só tentando explodir os adversários. É, aproveitar, tentar pegar alguém ali na ligação da luz para fazer essa explosão e os destaques da partida eles ficam na rota do meio ambos, está aí o Kame e o Brusser o Ama bem parecido 3 e meio ali para o Kame e 3 para o Brusser com campeões ali Twisted Fate e Lux realmente são grandes nomes da sua equipe principalmente eu acho que o Brusser o Brusser centraliza muito mais o jogo da equipe da Red ao redor dele já o Kame eu acho que ele pode dar uma respiradinha de vez em quando e entregar o jogo ali para outros grandes parceiros que ele tem. O Kame já foi o grande centro o grande ponto do time da Pain mas hoje todo mundo ali consegue segurar essa responsa na Red também tem ótimos jogadores mas quem vem se destacando nas partidas em que a Red vence é o Brusser querendo ou não mas também tem um ótimo time que tem capacidade ali de qualquer rota ser um dos destaques vai ser um jogaço e você que está no Twitter pode votar com o hashtag GoPay ou hashtag GoRed que vamos começar agora a nossa primeira partida dessa série. Pois é, está chegando a hora então as duas equipes já estão prontinhas os técnicos ali dando aquelas palavras finais para os dois times e está aí na telinha para vocês o primeiro jogo do dia dessa super semana de CBLOL Pain contra a Red É isso aí chepe as duas equipes então saindo da base a Pain aí do lado azul espalhada e o time da Red do lado vermelho também espalhada Tá, então vamos ver a movimentação dessas duas equipes se eles vão tentar fazer algum tipo de invasão inversão colocar, sentir elas um pouquinho mais avançadas até agora somente as duas equipes protegendo as entradas da selva o que é bastante comum essa movimentação não indicava nenhuma tentativa de ir tão fundo assim em território inimigo será que a gente vai inversão com isso aqui Tichinho? Olha, você tem uma rota de Soraka e Lucian é uma rota que provavelmente o Lucian não vai morrer nunca né, porque a Soraka vai ficar curando ele infinitamente então o foco dessa rota tem que ser na Soraka tem que tentar pular eliminar a Soraka o mais rápido possível o Milon fez esse pick de Graves sabendo que já ia enfrentar essa pop então sabendo do que ia ter na rota vamos ver se o time da Pain não inverte deixa as coisas do jeito que está pra levar mesmo pros ganks do Sertulio porque você tem a passiva do Brown e você tem os ganks do Gragas com dano do Ezreal também ele não é tão forte no começo do jogo mas consegue crescer bem e causar bastante dano então um foco por exemplo do Gragas no Aerion acaba laning pro time da Red rapidamente é isso que a Red tem que tomar cuidado e esse pode ser um dos focos da Pain quando for gankar a botlane pois é o potencial defensivo dos dois lados é muito grande de um lado o Picoca fazendo a proteção mesmo com o Inquebrável e até o Ote Protejo e como o Tinha já falou o Aerion vai ter muitos recursos pra ficar curando o Saci que tem até uma longa distância nas suas habilidades os dois times colocaram uma sentinela avançada na selva próximo ao Grompe de cada selva ali então a Red tem visão e a Pain tem visão também eles sabem que não aconteceu inversão eles sabem o BRTT e o Picoca sabem que o Aerion e o Saci vão chegar com uma experiência do Grompe porém olha onde os dois já estão negando bastante experiência deixando com que os minions do time da Pain ali fossem destruídos pelos minions da Red assim o Saci e o Aerion vão chegar então não vai ter tanta experiência sobrando pra eles pegarem o level 2 pois é não apanharam tanto assim porque justamente a Soraka recupera parte daquela vida chega na rota agora o Saci vai tentar garantir um pouco daquele farm enquanto como o Tinha já falou o BRTT vai aumentando dele aos pouquinhos já fez 5 por ali porém essa experiência do Grompe pode fazer um pouco de diferença nessa troca vamos ver que vai pegar nível 2 primeiro e vai se tentar usar essa evolução o mais rápido possível possivelmente eles vão pegar o nível 2 ao mesmo tempo é que o BRTT e o Picoca estão negando a experiência tá aí acabaram pegando deve estar próximo já o Saci também nessa wave que chegar vai pegar o level 2 é muito difícil você ir pra cima de uma Soraka o Saci pegou o level 2 ele pegou a experiência primeiro e agora o Aerion pegou o level 2 também então é muito difícil você dar o win em cima de uma Soraka ainda mais sendo um Israel no começo do jogo e é por isso que o BRTT e o Picoca só quiseram negar mesmo que a Red pegasse o level 2 e na tela aparecendo os talentos os AD carries indo de fervor uma coisa que já se tornou um pouco mais clássica a diferença dos talentos para os suportes da 1 que é um suporte mais tank o outro é um suporte que precisa daquela cura que precisa desse sustain os jogadores da roda do meio com trovão e a grande diferença é que no topo dessa vez nós temos um AD carry no topo então ele também vai de fervor pois é mas na maioria dos casos tudo normal não tem nenhuma saindo daquela dos momentos tradicionais que a gente acompanha aí essas masters assim alguns jogadores de EZ gostam ainda de jogar com o trovão mas o BRTT está de fervor e na tela a votação nossa olha é sempre isso né a PEN sempre com a vantagem esmagadora na votação a torcida da PEN é uma das maiores do Brasil está aí 89% contra 11% da equipe da Red mas vamos ver se a equipe da PEN vai confirmar isso dentro do jogo a torcida está forte vamos ver se o jogo dele vai ser tão intenso quanto essa torcida o caos já vai se apresentando na rota do meio o câmbio pode ser alvo o carto da hora para cima dele o dano não é tão alto assim justamente devido a uma ótima proteção da barreira prismática e olha o dano que ele devolve para o caos jogou muito bem o Kami o grande problema é que quando o brússer atordoou o caos desculpa quando o brússer atordoou o Kami o Kami estava no meio dos minions então não deu tempo do Kami jogar a lança de longe virar ali na outra forma andando ali e conseguir causar o dano ele teve que chegar perto né se ele chegar perto o Kami virou com tudo e se o Kami tivesse ultimate era um abraço para o Kami pois é realmente causou muito dano e foi muito preciso também o Kami não utilizasse o escudo por ali na habilidade da Lux e conseguiu sair praticamente intocado e o dano que ele devolveu prejudicou bastante ali o caos já teve que voltar para a base vai agora voltar a rotacionar enquanto que o Túlio ainda está ali pela selva uma tentativa de gank na rota do meio por parte da equipe da Red que não dá certo e vamos ver aonde é que o Túlio vai se apresentar agora é você tem dois caçadores a Nidalee ela não consegue colocar tanta pressão na rota né porque ela não tem um controle de grupo tão forte como uma Elise nem ela chega com uma unidade com knock up da Rek'Sai e tal ela vai fazer sua selva vai tentar colocar um pouco de pressão na selva inimiga mas vai farmar tem que crescer para ficar forte para quando chegar numa luta quando chegar num gank causar bastante dano e ajudar porque a Nidalee também é boa a longa distância enquanto o Gragas o Surtúlio ele não apareceu para gankar então está preocupado em farmar está preocupado em pegar o level 6 antes para ter o gank ainda mais efetivo porque aí sim o Gragas tem controle de grupo suficiente para reposicionar alguém para dar aquele a barrigada com aquele pequeno knockback que dá então já é mais forte a questão desses ganks pois é mesmo antes de nível 6 o Gragas poderia aparecer mas o Túlio está sendo bem precavido quanto a isso não quer se expor de jeito nenhum o Kami aproveita para causar mais dano em cima do Bruce e o Khaos pegou esse campeão que tem essa característica muito mais power jungle de ficar o tempo inteiro dentro da selva tentar ficar mais forte com o passar do tempo mas o Túlio é que vem fazendo isso de uma maneira mais efetiva está um nível na frente encontra agora com o Khaos um trocando um pouquinho de dano a lança passa em branco nesse momento e olha só ação na rota inferior o Saci sendo perseguido apanha um pouquinho mas logo na sequência cura do Erion o RTT e o Picoca estão tentando causar o máximo de dano possível em cima do Saci mas ele vai ser curado já está aí com a vida cheia lógico o Erion acaba perdendo ali vida também perdeu está com pouca mana então é nisso que o Erion tem que tomar cuidado pode ficar curando curando o Saci e esquecer da própria vida e ele tem que ficar esperto porque num momento desses a Pain pode abusar o Khaos ali nível 5 foi fazer o Gromp enquanto o Surture nível 5 também está próximo do Dragão o jogo sem pouca ação porque as rotas precisam crescer as rotas precisam farmar uma rota em Soraka na outra tem Twisted Fate e Lux então precisa de tempo para crescer são campeões que não são tão agressivos Ezreal também todos os campeões demoram bastante como o Tichinha falou mais uma vez encontro dos caçadores por ali perto do Covil do Dragão Túlio encarando o Khaos tentam esquivar o máximo possível dessas habilidades ainda estão se enfrentando por ali enquanto que na rota inferior farm a distância tentativa de segurança o dano causado em cima do Saci pode ser facilmente negado ali pelo Erion com a sua cura está aí mais uma vez aconteceram ele ainda tem muitos biscoitos por ali então pode curar à vontade por enquanto vai ter ali uma opção para se curar também juntamente com seu companheiro é só não se expor tanto claro além de acertar ali suas habilidades para recuperar sua vida também na ativa é o Saci e o Erion vão ficando um pouco mais recuados o Saci desviou muito bem ali do dano ultimate lá do top destino utilizado o Mylon foi parado cerca o suficiente o Flash desalou na sequência o Mylon tenta a segurança da torre pode rolar first mud falta somente um hit nada disso faltou mais um era mais um ataque básico o Mylon gasta o Flash garante a segurança e o Ael também perdeu dele tudo isso porque o Mylon usou uma poção no meio da luta foi bem inteligente para recuperar um pouco de vida o Brucer não tinha ali o E do Twisted Fate tem aquele stack que causa o dano ainda maior e o Ael desistiu muito cedo o Ael podia ter tancado um pouco mais a torre segurado para o Brucer causar o dano mesmo assim foi uma tentativa não deu certo forçaram o Flash e o teleporte do Mylon o Brucer veio concurar na rota do meio então ele usou o seu destino que por enquanto é o seu método de se deslocar rapidamente para as rotas o Kami tem um teleporte então o Kami pode fazer o mesmo trabalho basicamente que o Brucer fez tentando ir para o topo tentando ir para a rota inferior e surpreender a equipe da Red por enquanto até esse destino voltar que vai ser daqui a pouquinho está quase na metade do tempo de recarga a equipe da Red tem que ficar um pouquinho mais atenta com o deslocamento do Midlane é isso aí o Kami vai fazendo o bônus azul ali com a ajuda do Sertura importantíssimo para a sua Lux Kami que está indo para o Morello com o primeiro item enquanto o Brucer vai ali para o Bastão das Eras empurra a onda também tranquilamente Pings no bônus azul ele sabe o que está para fazer o Kami tem ultimate sabe que o Brucer foi para lá ele viu o Brucer se movimentando quem sabe o Kami não tente até roubar esse bônus azul é o que ele tentou fazer mas foi cedo demais pois é não tinha nem começado o azul ainda ele utilizou ele para iniciar basicamente o azul foi resetado vai voltar ali para o seu pequeno covil e agora sim o Kaus juntamente com o Brucer vão executar esse azul sem maiores problemas o Kami tentou mas foi cedo demais sentinela então da equipe da PEN abandonou a rota rapidamente o Picoca para garantir um pouco dessa visão mas mesmo assim é garantido pela equipe da Red então essa visão foi mais importante para dar o time do bônus azul para que a PEN saiba quando vai voltar o próximo e aí eles podem criar uma situação no jogo para invadir e tentar roubar esse próximo bônus azul então é importante ficar na mão ali do Brucer por mais que ele tenha a carta azul para recuperar a mana é importante ter o bônus azul para expamar suas habilidades aí ela volta para o topo ali com o Fulgor enquanto o Mylon vai indo para o seu primeiro item também então os dois só preocupados de novo em farmar e crescer na partida ação moderada no jogo até agora tentativa de gank na rota do meio por parte do Kaus tentativa de ultimate com sequência de eliminação no topo que não deu muito certo por parte do Brucer e aqui embaixo muita proteção a Soraka vai curando o Picoca também vai utilizando o inquebrável por ali vai tentar segurar o máximo de dano possível proveniente do Saci a gente pode ter um jogo que demore um pouquinho mais nesse início justamente porque as equipes tem uma composição que colabora muito para essa troca não acontecer olha o Aiel lutou e olha só para cima do Mylon agora de novo a chegada do Kaus nesse momento dois contra um será que ele sai vivo o ultimate e agora sim for o Shibuya o Shibuya fica com caos mas chega muito rápido o Kami ele pode garantir a eliminação ele não tem tanta mana assim vai tentando sair o Flash é gasto o Tullio também já apareceu será que ele consegue chegar tem barril explosivo ele vai para cima do Aiel peço aperto o Kami consegue encaixar a ligação e garante a eliminação é isso aí o Tullio chegou muito bem um bom teleporte do Kami também no começo deu certo o Aiel acabou tirando o Mylon da lança da Nidalee ele demorou um pouco para dar ali o seu dash para dar um atordoar em cima do Mylon mas deu certo a eliminação acabou ficando para além dali do caos porém a Pain leu muito bem como poderia responder 1x1 o jogo o Brewster nesse tempo tinha ultimate mas acabou não indo ficou na rota do meio para segurar ali para causar bastante dano nessa torre não conseguiu tanto assim mas deixou a rota empurrada pois é e no fim das contas como o Tchinha já falou a Red garante a eliminação para o caçador já tem garante para um laner para o mid laner que é muito importante eles estavam confiando muito no dano do Kami para explodir os jogadores a gente já viu que o Kami já está um pouquinho forte e com essa eliminação pode incrementar ainda mais o seu jogo ele já volta com o Morello para a rota na verdade eu não vi se o Brewster tinha ultimate na hora da luta porque ele poderia chegar para ajudar ali na rota superior acho que estava voltando o ultimate do tempo de recarga mesmo assim não foi fica 1x1 a vantagem de ouro é do time da Pain você foi ver no farm principalmente o Kami e o Mylon estão muito mas muito à frente ali dos seus adversários de rota no ouro o Mylon tem 300 à frente na selva o caos está bem à frente no mid o Kami 500, 600 de ouro à frente entre os AD carries tudo igual e entre os suportes tudo parecido também pois é na rota do top essa vantagem natural do Mylon ele está com o campeão originalmente atirador bate à distância então o Aiel tem que colar corpo a corpo se expõe apanha bastante então com isso o Mylon tem certa segurança o Aiel já passa baixo mais uma vez tá caindo o destino chegando olha só o Túlio também se apresenta viram 3 contra 2 o Túlio sai muito bem da lança e não vem o destino o destino vai é para cima do Aiel ele pode ser eliminado o ultimate libera o Túlio para longe e o Aiel vai tentar sair consegue sair vivo o grande problema é que o Bruce seria chegar quando ele tentou chegar ele sofreu uma agressão do Kami na rota do meio você pode ver que ele está com pouca vida e quando o Aiel foi para cima iniciar o ult estava voltando a intenção era que desse tempo dele chegar o ult voltava e aí ele jogava para cima ou o Mylon ou o Surtulio e conseguisse a eliminação mas não deu tempo e nesse meio tempo o Surtulio respondeu muito bem com o ultimate reposicionou o Aiel eles causaram bastante dano no final das contas não deu em nada olha o Sassi olha só o dano que ele deu em cima do BRTT mas devolveu também muito dano por ali o BRTT o Picoca continua tentando ir para cima também a Soroka agora sim se apresenta de novo na rota inferior já dá aquela curada básica e o Sassi está pum mais uma vez tá aí olha o Aiel pressão de novo para o Senhor do Mylon quem vinha chegando mais uma vez era o Khaos a equipe da Red não deixa o Mylon em paz não vai deixar é um Graves ele está bem farmado não tem porque deixar ele tranquilo ali na rota superior crescendo no jogo eles sabem do potencial que o Mylon tem para essa compulsão e sabem do potencial do próprio jogador Mylon com esse campeão 1x1 o jogo de novo ainda muito calmo vantagem do ouro que a PEN tem por enquanto não significa muito para o andamento da partida tem ali o Arauto sendo iniciado pelo Khaos o Aiel está chegando e o time da Red deve fazer esse primeiro bônus as tentativas de eliminação cresceram muito isso é fato a gente vê ação o tempo inteiro nessa rota do topo principalmente muita ação também na Bucks Lane mas a composição das duas equipes contribui muito para essa segurança até agora a gente não viu eliminações acontecendo na rota inferior muita cura por parte do Hélio BRTT ainda se fortalecendo está com a sua lágrima estacando teve o Arauto feito pela equipe da Red e agora a PEN vai tentar devolver executando esse primeiro dragão da partida a PEN viu que o caçador estava lá no Arauto então não tinha muito espaço para a Red chegar e tentar defender essa parte do mapa e está aí primeiro bônus de dragão vai ficar para o time da PEN enquanto o Caos desculpa voltou lá para o topo mas voltou lá para tentar pressionar o Mylon de novo mais uma vez sempre o Mylon na jogada sempre ele enxerga o Aielo para cima mais uma vez joga para cima o Caos já se apresenta o Mylon tenta chegar na segurança da torre o ultimate gasta o perseguição acontece e é eliminado o Caos tem que tentar deixar essas eliminações para o Aiel mas tem horas também que isso não dá isso não acontece fica a segunda eliminação da Red para o Caos e vão destruir a rota superior ali a torre você viu que o Cami e o Sertulli acabaram roubando o bônus azul como tínhamos comentado aquela sentinela do Picoca que deu o tempo do bônus azul para a PEN dominar e conseguir o roubo o Brewster colocou uma sentinela no azul da PEN mas não tem espaço para roubar vamos ver se o Aiel e o Caos conseguem roubar o bônus agora no momento a PEN vai destruindo a sua primeira torre no jogo e é na rota do meio tá aí então o Cami consegue a destruição e ao mesmo tempo que a equipe da Red rouba o azul e não fica roubo por roubo cada uma das equipes garante o seu bônus tudo bem que o azul para a Nidalee é muito muito bom e o Brewster já tem a carta azul mas o azul da PEN ficou para a Lux e o azul da Red acabou ficando para o Caos então não o Cami vai ter esse espaço um pouquinho melhor para abusar das habilidades na rota do meio por conta do bônus azul pois é ele que já estava vencendo essa troca ele tem essa eliminação ele conseguiu farmar um pouco melhor e agora além da mana sendo o tempo inteiro restaurado ele vai ter a diminuição do tempo de recarga e isso para a Lux amigo é muito importante spamar essas habilidades que são cruciais para conseguir garantir alguma vitória da equipe da PEN tem aprisionamento e muito dano na sequência você percebe que a Red utilizou bastante da composição para focar o topo com os ultimates do Brewster com o Caos sempre focando o topo tentando deixar o Aiel forte e lógico neutralizar o Mylo não tinha muito sentido fazer isso na rota inferior porque tem uma Soraka porém é interessante tentar neutralizar o BRTT e principalmente deixar o Sassi forte que é um Lucian que é um campeão que está forte no momento então se chegar o Brewster com o atordoar ou era um jogal ou silenciar embaixo vai dar mais um aprisionado então tem um controle de grupo e pode ter o dano necessário quem sabe a partir de agora a Red não comece a dar mais atenção para essa parte do mapa já que perdeu a sua torre da rota do bem pois é realmente até agora o BRTT ficou tranquilo para farmar assim com o próprio Sassi que vem conseguindo farmar ali mandando igualado os dois atiradores mas realmente passar do tempo vai fortalecendo ambos os lados o momento inicial da rota esse meio de jogo que vai chegando é muito potente para o Lucian mas o BRTT também vai aproveitando fica em segurança já tem a manopla dos glacinatas vai sacando a sua lágrima e já já vai incomodar muito mais a dupla da Red não viu que o Picoca foi para a base senão eles poderiam tentar ir para cima do BRTT tentar esse agressivar para cima dele o BRTT ficou o Sassi ficou também os dois suportes voltaram o Picoca já está por ali dominando o Visão alguns pings o time da Red agora sim sabe que ele estava por ali o Brewster tentando sair da pressão que o Kami está colocando na rota do meio mas estava chegando ali toda a Red pelo lado também é por isso que o Kami foi obrigado a recuar e o Mylon vai tentar aproveitar agora a destruição da sua torre porque ele vai ter a segurança e está farmando perto do Tier 2 ele precisa de sentinelas ali também naquela parte da Serra para não ser pego de surpresa exatamente como o Carlos pode tentar juntamente com a El então ele precisa dessa visão só tem uma sentinela ali naquela entrada do rio então ele pode acabar ficando muito exposto agora sim ele vai cada vez mais se cercando e tentando garantir a sua vida e além de Kalo claro continuar crescendo no jogo sim está bem no jogo 0-2 mas está bem farmado o Brewster ele foi para para uma build uma itemização de você não tem tanto dano assim no começo para o Twisted Fate então ele fez o Catalizador ele fez o Fulgor o Kalo de cara com o Ser Túlio ficou com o Kalo pois é o Kalo conseguiu golpear está ali então observando o Túlio o Espírito do Lobo está observando a Pain na sua própria selva por pouco tempo mas já é interessante para saber desse deslocamento da equipe adversária sim ganhar informação a todo tempo do Mylon do Túlio na parte de cima ali é muito importante fecha a perdição de elite ali o Brewster ele tem ultimate está chegando o bot olha o RTT da semana são 3 jogadores se aproximando a carta dourada muito dano para cima dele vai rolar eliminação pouquíssima vida o Brewster garante o abate vem chegando o Mylon também o Kame como é que fica a situação agora é Brewster contra Mylon a perseguição Picoca acerta a sua ativa vai rolar tordoamento e vai rolar eliminação alguns erros nessa troca do time da Red a ideia foi boa primeiro o Aaron gastou o silenciar antes do atordoar do Brewster ele tinha que esperar o Brewster atordoar dar o silenciar e o BRTT não ia ter como escapar olha o Kame e olha só agora encontrando também o Picoca chegando por ali o Ael vira o foco o Túlio acerta a barrigada o dano é gigantesco eliminado o Túlio fica com abate e tem perseguição por cima do Caos mas ele vai se afastando com a Swann dali será que vai rolar barril explosivo não o Caos consegue se afastar o suficiente e a equipe da Pain faz o diante tudo igual 3x3 como estava falando primeiro na rota inferior faltou esse silenciar na hora certa do Aaron esperar o atordoar do Twisted Fate o dano não foi suficiente o Saci recuou muito rápido olha o Caos olha só agora flash por flash do fim das contas o Túlio consegue encaixar o Kame com a barrigada tentou trazer ali com o barril explosivo mas o Caos saiu muito bem então e com isso fez aquele split com que o Brucer foi obrigado a ir pro lado esquerdo e morreu logo depois o Ael tá invadindo a selva sem visão sem informação na Pendel de cara com o Kame foi pra cima sozinho não viu que o Picoca e o Túlio estavam chegando e acabou morrendo 3x3 a vantagem de ouro é do time da Red uma torre pra cada lado Dragão tá pro time da PEN mas no farm Mylon e Kame vem fazendo um bom trabalho do outro lado o time da Red tem o Caos ali bem farmado e com duas eliminações pois é em termos de pressão em mapa em estratégia as equipes vão se equivalendo até agora a vantagem é mínima praticamente inexistente a PEN agora derruba sua segunda torre na partida levou a Tier 1 no meio leva agora a Tier 1 do topo e a Red também leva a sua segunda torre levou o top leva agora a rota inferior fica na situação mais estável vão aos poucos ali tentando liberar um pouco de espaço mas as equipes se mostram bem igualados até agora sim, o jogo está bem parecido a PEN esperando crescer com seus campeões para ter aquele burst que eles comentaram nos Picks e Bans então eles precisam da Lux Forte eles precisam do Ezreal pelo menos com seus dois itens farmados com itens tacados ali o Graves também então o Marlon está fazendo o Túlio criando um pouco de defesa e do outro lado o time da Red está tentando utilizar a mobilidade do City Fate a pressão de mapa e o controle de mapa que ele pode tentar exercer Saci está ali fazendo o Aronguejo e no fim das contas chegou com o Túlio obrigado pelo lixo pois é o Túlio aproveita só rolou o barril garantiu a execução do Aronguejo isso é muito importante porque o dragão voltou à vida e essa visão seria importante caso a Red tentasse contestar mas o que parece eles nem vão tentar fazer isso a equipe da PEN já vem chegando para esse dragão a Red cua vai deixar não quer lutar seria bastante arriscado no momento e a PEN garantiu o segundo bônus é isso aí a Red tem a composição que é para tentar pegar o time da PEN não no 5x5 mas tentar pegar os jogadores da PEN ali separados com toda essa mobilidade principalmente vindo do Twisted Fate com o seu teammate eles tentaram um jogo inteiro algumas vezes deu certo outras vezes não deu certo mas tem o Twisted Fate e tem o Teleporte do Aiel tem que ser bem utilizado os dois juntos para que eles consigam o atordoar o controle de grupo e o dano necessário para eliminar rapidamente alguém da PEN antes que a luta comece última torre tier 1 da equipe da Red vai para o chão agora a PEN libera então a primeira linha defensiva inteira da equipe adversária já pode ganhar mais espaço dentro dessa selva o que seria importantíssimo conquistou esse espaço precisa usar colocar a sentinela imperar um pouco nessas rotações mas a Red também vem fazendo isso muito bem olha só a quantidade de divisão que eles colocam ao longo do rio e também dentro da sua selva porém na parte inferior do mapa é tudo azul por ali é o time da PEN dominou muito bem para fazer esse segundo bônus do Dragão né com isso fica bem tranquilo está seguro no jogo por ter esses dois bônus já com 20 minutos de partida o Milon vai só segurando dando last hit mesmo o último ataque nos Minions tentando fazer com que a sua onda de Minions avance o mais lento possível né para ele não ficar fora de posição para que ele não tenha uma foi para se segurar ali Caos faz o aronguejo da parte de cima o câmbio vai fazendo o bônus azul dois times voltam um pouco o Aiel passa a fazer o split punch na rota inferior mas quem está por ali para segurar é o BRTT e o Sacifrebrutou o Sacifrebrutou para tentar empurrar por ali segurar o Milon a companhia do Erion também já está por lá viraria um 2 contra 1 sabendo disso o Milon já dá aquela recuada vai para perto da sua torre ele não vai ficar exposto e a equipe da PEN vai pressionando pelo meio também é praticamente um 3-1 acontecendo pela equipe da PEN é o BRTT está empurrando mais rápido que ele pode a rota inferior ele já ultou também ali deixou essa onda de Minions avançada deve voltar para a base comprar alguma coisa o time da Red dando atenção bastante atenção para a parte de cima do mapa não sei se já querem tentar forçar um barão ou se só querem mesmo ganhar nas rotações do time da PEN e utilizar a presença do Twisted Fate indo para o topo para o controle de grupo tem o bônus azul por ali na verdade o Khaos e o Aiel estão fazendo gromp antes tem visão da PEN ali próximo ao bônus azul e o jogo volta a ficar morno até que uma das equipes resolva acelerar pois é as equipes de PEN e Hedge eles não querem partir dessa troca a gente já viu isso diversas vezes o Khaos sendo pego o dano é gigantesco pode rolar a eliminação o Twill na perseguição o Khaos consegue ir para longe nem precisou gastar o seu flash foi para a forma de Puma e se afastou é mas o Aeon precisou ultar gosto bastante da build que o Kami está fazendo com o Rabadon do segundo item dá um pico de poder para o mago da rota do meio absurdo é lógico que você não tem aquela penetração mágica e tal mas você tem o dano mágico puro olha o BRTT o BRTT agora sendo pego apanhou bastante por ali pelo saci mas mesmo assim estava com bastante vida conseguiu se recuperar como estava falando dá esse dano mágico puro e o que o time da PEN conversou queremos o Burst nada melhor do que ter um Rabadon com o segundo item junto com o Morella você viu o que ele fez com o Khaos precisou gastar o ultimate do Aeon então o estrago que o Kami pode fazer em uma teamfight com o seu combo pois é seria uma eliminação garantida se o Aeon não intervisse com o seu ultimate já perde um fator importantíssimo na equipe da Red que pode deixar a PEN uma certa vantagem o Ultimate Deluxe já voltou o Kami pode fazer de novo esse estrago caso pegue alguém fora de posição caso acerte sua ligação da luz por ali a equipe da Red sabe disso fica bem precavida bem dividida por ali está afastada as duas equipes não tem essa luta 5 contra 5 por enquanto como grande foco sim as duas equipes procurando crescer no jogo farmar você pode ver que itens a maioria dos jogadores já tem dois itens feitos os dois itens grandes feitos termina ali o Sinal de Sterak o Mylon então vão buscando crescer na partida vão buscando cada vez ficar mais forte para quem sabe numa luta pelo menos a execução ser a parte mais decisiva aí não itens e level pois é muita preocupação dos dois lados observação principalmente as equipes só querendo entrar para fazer essas lutas quando eles têm certeza do sucesso ninguém quer dar um passo errado muita visão sendo distribuída por enquanto somente nos seus territórios a gente não está vendo nem a Pain nem a Red avançar demais assim colocar um domínio gigantesco de sentinelas agora sim a Pain aproveita um pouco mais esse domínio das Tia 1 que eles conseguiram invadem a parte inferior da selva da equipe da Red deixam detectoras e sentinelas comuns e isso pode ajudar bastante eles a fazer exatamente isso chegar nas torres Tia 2 mas o Aiel está por ali já está chegando também ali dali o problema é que não tem Clear Wave esse time da Red ali na rota inferior não tem ninguém para limpar onda de Minions cai a Tia 2 do bot o Kami dá o teleporte na rota do meio passa o ultimate do BRTT tudo para limpar onda de Minions o Kami cancelou ou foi o Aiel que cancelou o ultimate o teleporte desculpa do Kami mas o Brucer vai conseguir a destruição ele está sendo fechado ele vai ter que untar daí e olha só agora o Brucer situação complicada destino utilizado barril explosivo no nada por ali BRTT encontra com o Brucer é carta dourada apanha apanha bastante vai tentar sair causou bastante dano será que é o suficiente para a eliminação o Brucer também gasta o flash e a cura não tem mais feito isso mas tem eliminação e fica para a Pain o Brucer poderia tentar ultar para sair porém o Sertúlio fechou muito bem as saídas do Brucer e aí ele poderia dar o knock up com isso a Pain consegue sua quarta eliminação não defendeu a torre do meio caiu a terceira torre para o time da Red mas é hora da Pain atacar é a Pain que pressiona e vai fazer esse cerco a torres pois é a equipe da Pain perdeu uma Tier 1 no meio conquistou a Tier 2 na rota inferior e pode conquistar mais um agora não tem tantos Minions assim a equipe da Red faz a defesa a torre já perde metade da vida BRTT apanha recebe aquela lança dele ali na cara o Chaos continua tentando flanquear a equipe da Pain vem mais uma onda de Minions agora e pode ser a onda que vai destruir essa torre é o Clear Wave do time da Red está no Twisted Fate sem ele tem que ser o Ultimate do Saci mas é um Ultimate então vai demorar bastante para voltar e com isso a Red tenta segurar Aiel foi não voltou Aiel usou o Ultimate tentou jogar o máximo possível da equipe da Pain para longe ganhou um pouco mais de tempo a torre ficou de pé mas apanhou e apanhou bastante a Pain liberou a rota inferior não tem mais torre por lá essa torre do meio quase caiu a Red perdeu seu Mid Lane e o máximo que conquistou foi a Tier 1 é, mas tem um Dragão vivo o Mylon deu recalto tudo bem que ele tem teleporte ele fez um zelo está lá na base parado só esperando na verdade agora ele começou aí o BRTT está na base também o Dragão vai começar será que o Twillio tenta roubar? os pouquinhos a vida porque quem roubou foi o Kami amigo o Kami rouba o Dragão a equipe da Pain garante o terceiro bônus Xixinha na singularidade o Kami consegue o roubo do Dragão importantíssimo roubo para o time da Pain chega ao terceiro bônus cada vez mais próximo aí do quinto nega com que a Red tenha o seu primeiro bônus para ter esse dano aumentado bom trabalho do Kami em roubar esse Dragão incrível o Kami com habilidade básica a singularidade lucente da Lux nem foi com o ultimate foi o suficiente a Pain garante o seu terceiro bônus sem nem suar sem se preocupar está ali então bônus importantíssimo a habilidade o caos agora é visto pelo Mylon e chegando também o Aiel Mylon até não está apanhando tanto assim não não está segurando bem tem resistência mágica ali na sua bota fez esse nó de Sterak então está com a defesa ok cai a tier 2 na roda do meio o Brucer pegou e quase quem cai é o Brucer de novo o ultimate do Aiel de novo para salvar seu companheiro a Pain limpa a rota do meio quase garante a eliminação e a Red agora tixinha cada vez mais aquada a situação complica o Brucer já está com a vida cheia porque o Aiel curou bastante o Aiel até usou algumas poções ali para se recuperar a vida da Red está ficando complicada porque quando eles tinham o momento de utilizar sua composição com o Twisted Fate para fazer essas rotações pegar as eliminações deixar os seus campeões fortes eles conseguiram em certa parte mas ficou tudo para ele dali e agora que eles precisam do Aiel forte do Brucer forte do Saci forte eles não estão nesse pico interessante do jogo e o cerco que a Pain faz com a composição que eles montaram está muito bem utilizado e aos poucos eles vão avançando nas torres e aos poucos vão avançando no mapa pois é eliminações não são grandes e fortes nessa partida mas como o Tixinha falou os objetivos vêm acontecendo um atrás do outro a Pain limpa duas rotas o meio e a inferior já tem três dragões conseguem avançar bastante o Camus fortaleceu como precisava até mesmo o Marlon já tem duas eliminações mas ele foi muito focado no topo mas olha só são mais de 40 de Farn na frente do seu adversário direto o Aiel e ele no fim das contas também pegou duas eliminações cresceu bastante faz uma boa linha de frente agora a gente viu que ele até apanhou mesmo sendo um atirador e não apanhou tanto assim mas claro ele tem que ficar um pouco mais seguro atrás e olha como a composição da Pain sai muito bem porque assim ele tem um cerco pra pressionar as toys e o time da Red tem pouquíssimo clear wave depende do ultimate do Lucian e das cartas do TF porém o Brown pode parar isso o Brown pode segurar e aí quem vai limpar onda de minions quem vai chegar pra limpar a Pop a Nidalee não vai conseguir limpar essa onda de minions então é uma situação que a Red a Red não pode ficar sofrendo o cerco da Pain a Red não pode ficar debaixo da toga esperando a Pain dar esse poke com o Kami ou esse burst que ele consegue e limpando a Nidalee e destruindo as toys a Red tem que ter uma atitude antes que a Pain chegue na sua toa pois é a Red tem que começar a ser mais agressiva na partida buscar esse jogo só ficar com o pé atrás achando que vai cair essa brecha do céu pra eles irem pra cima da Pain não vai dar certo a Pain mostrou até agora que ele tá rotacionando muito bem na partida vem conseguindo joga uma pressão muito grande pra cima da Red o Brewster gastou esse ultimate pouco tempo atrás então não vai ter esse trunfo por alguns momentos que é também um dos grandes pontos fortes da equipe da Red fazer esse pico tentar tirar alguém de posição com destino o Aiel chegando também junto mas tá sendo complicado eles não conseguindo fechar a equipe da Pain o Mylon fez ali o canhão como terceiro item você tem bandana de mercúrio na mão do PRTT cadinho na mão do picoque então cada vez mais difícil pro controle de grupo que a Red tem principalmente do Brewster ser encaixado também do silenciar ali do Aero então a situação da Red cada vez complica mais tá aí ó de novo chega na torre a Red só vai conseguir limpar assim acabei de falar disso toca segura não tem Clear Wave cai a torre pro time da Pain é a sexta torre pra eles Inquebrável anulando completamente a Clear Wave da equipe da Red levaram a Tier 2 e o Aiel ainda tá lá embaixo batendo enquanto a equipe da Pain já chega na Tier 3 e torre de base rola a eliminação justamente em cima do Hélio não tem mais cura a equipe da Red já cai a torre pode cair também inibidor somente agora pode cair ainda agora a torre olha só pra isso depois de tanto tempo a equipe da Pain coloca Super Minions do topo e depois de uma eternidade o Aiel leva a Tier 2 é sozinho lá uma Pop batendo ele não foi pro teleporte porque o Elion foi pego a Red não quis lutar não tinha também espaço nem possibilidade pra escolher uma luta então na composição a Pain vai ganhando na execução vai sendo melhor utilizando o seu potencial não deixando com que a Red limpe a onda de Minions não deixando com que a Red saia do seguro dali da sua base das suas torres então de novo a Red não pode deixar com que a Pain chegue na toa porque se a Pain chegar vai acontecer isso pode ver que a vantagem no ouro do jogo não é tão grande pro time da Pain 31 minutos tem quase 3 mil ali 2 mil e 600 de ouro a frente todo mundo tem 3 itens nas duas equipes são 3 itens fortes lógico o time da Pain tem um pouquinho a mais ali nos seus carries porque está um pouquinho a frente mas é um momento que a Red tem dano a Red tem potencial de lutar no jogo olha a diferença de ouro o Brewster tá igual o do Kami o BRT tem só 500 a mais do Saci no topo mil pro Milon na selva pouquíssima diferença pro Sertulli então a Red não tá tão atrás com seus campeões não tá mas tá atrás da composição e é isso que eles estão usando eles não podem usar a composição nesse momento pra segurar o jogo eles tem que tentar lutar eles tem que tentar o pick-off eles tem que tentar a movimentação do Brewster com o controle de grupo pra eliminar alguém do time da Pain antes que a Pain de novo vá pra cima da base pois é a Pain aproveita essa mínima vantagem pra tentar fazer a cena ampliada cada vez mais a Red com as costas na sua base não faz nada só vai saindo aos poucos a equipe da Pain aproveita isso esse momento de sem resposta da equipe da Red eles são completamente apáticos Xixinha a Pain vai jogando muito bem a Pain vai fazendo o trabalho certinho utilizando a composição que o Mitch tinha até comentado falou que ia faltar um pouco de dano pegou ali o Graves vai funcionando o Graves tá até bem seguro com bastante resistência espero o Kami acertar uma ligação da luz e se acertar você tem o burst da Lux se não acertar você tem o Xixi funcionando tá aí de novo a Pain vai pro Xixi de novo vai pro Xixi de novo a equipe da Red vai tentar observar o máximo possível e tentar lutar mas é complicado tem baixador ele vai pra cima o dano é muito grande mas ele já vai pra trás consegue evitar grande parte da iniciação e o Aiel joga a equipe da Pain pra fora da base sim o Aiel segurou bastante dano conseguiu tirar o Picoca ali por perto mesmo o Picoca lutando tem Super Minions chegando no topo tem Dragão Vivo que é o possível quarto bônus e pelo mapa é pra Pain só se a Red quiser um teleporte do Aiel ali próximo ao Dragão e tentar essa luta de novo chegam os Minions tem ali o Zeroth pra tentar segurar pra tentar ajudar nesse Clear Wave que peca um pouco o time da Red e vai a Pain pra torre de novo a composição e a somada de decisão da equipe da Pain vão embrilhando até agora o Ultimate utilizado o Aiel vai tentando segurar o máximo possível o BRTT bate bastante na torre ela ainda tá de pé a pressão vai continuando a torre quase destruída na rota do meio seria mais um espaço pra liberar a entrada na base da Red e como o Tixinha falou Super Minions na base e agora a Red vai proteger a base vai segurar a torre algum lugar vai ter que ceder a Pain tá jogando certinho como manda o livro chefe cai a torre inibidor aberto inibidor aberto mais uma entrada agora pra equipe da Pain eles conseguem deixar a Red sem resposta nenhuma eles não conseguem fazer nada vão observando será que o Aiel agora tenta pegar o Milo a lança que passa em branco vão segurando muito bem Picoca segura tudo que vem da equipe da Red consegue parar com o Inquebrável já liberam mais espaço e agora é momento de dragão sim é momento nossa o BRTT eu tô pra limpar um da de Minions lá na rota inferior não conseguiu tem uma onda de Minions grande né pro time da Red quase destruída a torre de Nexus só pro Super Minions e a Pain vai fazer o seu quarto dragão então tem quatro bônus de dragão depois que o dragão morrer tem seis minutinhos aí passando eles podem conseguir o seu quinto bônus pressão no mapa no topo pressão no mapa na rota do meio agora é só limpar o Milo que tem o teleporte fica na rota inferior empurra a onda de Minions então a Pain pode fazer até um possível um 3-1 pra deixar as três rotas sendo empurradas e tá aí o replay da jogada onde o Kame vai explodir o Aerion não dá pra Soraka escapar né pois é não tem como a Soraka muito frágil foi pega por ali explodiu no fim das contas a equipe da Pain aproveita muito bem vai dando um baile em rotações pra cima da equipe que não tem resposta é como você falou as formações as composições da equipe nesse momento vão pesando bastante porque a Pain usa o máximo que ela pode fazer o cerco é muito bom o Picoca consegue segurar qualquer Clear Wave que vem por parte da Red que basicamente é o Saci que coloca e a Red só tá observando apesar da pouca diferença a Red não tem como entrar sim as cartas do Brucer e o Team Ato Saci são parados pelo inquebrável do Picoca e aí você é difícil limpar um Ned Minions com isso é difícil você causar dano em cima do Mylon é difícil causar dano em cima do Sertúlio até mesmo do Picoca que segura bastante a Pain tá de novo na base pressionando o Mylon faz esse Split Punch então você tem pressão nas rotas laterais e pressão na rota do meio por conta de todo o time da Pain não tem mais torre então chegar nesse inibidor é ainda mais fácil podem ir pra torre da rota de viror ó, tem um Ping lá atrás tem uma Sentinela lá atrás a Yael pode ir pra base tentar se teleporte chegar ali com aquela guarda territorial com a passiva ali da base e tentar uma iniciação a Red tem que tentar alguma coisa antes que o Sertúlio de novo fique ruim pra eles ó, a Yael foi pra base vamos ver se vem teleporte tá só esperando o momento ele não saiu da base ainda fica observando o Nibidu é o foco o Khaos é pego pode ser explodido vai acontecendo isso na sequência ele consegue sair com pouquíssima vida mas por agora por parte do Aerion a equipe da Pain vai segurando e consegue expulsá-los da base agora a equipe da Red foram quatro teammates da Pain utilizados só o Picoca não utilizou o BRTT pode ser pego ótima translocação e joga todo mundo pra longe é, o Nibidu ele apanhou você teve todo o foco o Khaos gastou flecha o Sassi gastou cura o Aerion teve que utilizar tudo pra continuar curando ali o time da Red mas tá lá o Inibidor tá de pé a Red defendeu vamos ver se saindo da base agora eles conseguem alguma coisa o Topo também está de pé então não tem mais Super Minions até agora pressionando a base da equipe da Red é o momento pra eles respirarem pra eles tentarem colocar essa formação deles em prática nesse momento a Pain vai mais uma vez claro, tentar essa pressão a Red se segurou bastante com os zerotes também ajudaram muito colocaram ali pelo meio pelo Topo deram um pouco de alívio pra essa pressão colocada pela equipe da Pain e agora com a volta desses Inibidores a Red vai tentar um pick-off mas mesmo assim a Pain vai um pouco mais forte vem à frente na partida e anda sempre muito junta isso dificulta bastante o trabalho da Red o Túlio tem o Ultimate o Saci e o Carlson tem que tomar muito cuidado porque eles estavam bem à frente pode passar o BRTT ultou lá no topo pra continuar com a pressão na rota lateral então é um Ultimate importante pra deixar os Minions ali com pouca vida limpar essa onda aí é o POD pra cima o Ultimate utilizado expurgo pra cima do Kama ele vai saindo o AIP na ligação da Luz a iniciação da Red acaba sendo cancelada a Pain sai muito bem da tentativa de luta é, o Kama e o Milon perderam bastante vida eles não tem uma soraca ali pra manter o time com a vida cheia então esse é o ponto principal da Red é o ponto que mantém a Red por muito tempo em uma luta a Soraca consegue ficar curando mas o Chaos tá com pouca mana tem uma onda de Minions absurda vindo na rota inferior para o time da Pain e é lá que a Red tem que segurar pra não perder a sua última torre de inibidor de pé pois é, principalmente principalmente essa pressão na rota inferior o lugar mais longe do Barão poderia justamente abrir uma brecha pra esse bônus que seria importantíssimo pra tentar finalizar o jogo agora na verdade Tichinha os dois grandes monstres da selva agora podem finalizar o jogo tanto o Barão executado quanto o quinto dragão pra equipe da Pain sim, são os dois buffs importantíssimos principalmente pra Pain o quinto dragão enquanto a Red pode tentar sair pode tentar fazer um Barão pra não ficar tão atrás mas a Pain vai esperar a Pain vai manter as rotas laterais empurradas tentar manter o mapa sobre controle principalmente a visão dentro da selva da Red atrás do Covil tanto do Barão quanto na frente ali do Covil do dragão é importante pra Pain ter essa visão deixa o Malo no split push ele pode chegar pelos lados com um teleporte e aí daqui a 1 minuto e 55 a Pain pode tentar focar esse quinto bônus ou até mesmo fazer o Barão antes e aí zerar o Law pois é, a equipe da Red já sabe disso eles tinham esse momento de alívio agora voltam a respirar um pouco mais e já começam a preparar esse território sabem que o dragão é importante o Barão também já tem Sentinela dentro do Covil do Barão mas o dragão não está sendo observado a Red por enquanto vai deixando seu objetivo de lado 1 minuto e meio pra voltar o dragão será que a Red quer trocar um quinto dragão por Barão? olha, pra Red tentar lutar pelo dragão pode ser uma opção mas se eles perderem a luta eles perdem o jogo o A.L. foi pego recua então não é seguro mas às vezes você trocar bônus por bônus é o que faz você segurar um pouco mais da partida note que o bônus de dragão é muito forte pras lutas o de Barão não assim mas só você deixar os minions mais fortes você ter esse bônus já segura um pouco mais o jogo pra Red então acho que numa situação uma das que não seria tão ruim seria essa troca Red ficar com o Barão e a Pen com o quinto bônus o Mylon acaba sendo pego por ali apanha um pouco mas consegue também segurar bastante do dano é uma de carry tanker por ali o Mylon vai segurando muita recuperação de vida o A.L. tem que ir pra frente o Mylon devolve um pouco daquele dano será que tem iniciação o Saci utilizando seu ultimate que coloca segura tudo por ali e a equipe da Red perde parte do seu poder ofensivo o Caos fica só pelo lado jogando as lanças esperando um momento vai ser difícil pro Caos conseguir virar na forma de Puma entrar com essa lida ali causar dano então acho que se ele jogar no P.L. em cima do Saci em cima do Brucer seria bem interessante por aí o time da Pen também não precisa entrar porque eles causam muito dano de longe então é difícil você dar P.L. em cima de um time que tá lá atrás o time da Red já vai próximo ali ao Covil do Dragão a onda de Minions empurrando no bot é pro time da Red ainda tem o ZZ Hot colocado ali e no topo também que tem o ZZ Hot para o time da Red então é um momento importante as rotas laterais estão a favor da Red Cannons e o time da Pen vai em direção ao Covil do Dragão o quinto bônus vai nascer logo mais 4 segundinhos se o Dragão nascer e pode ser a luta final pode decidir o jogo agora o P.L. apanha bastante mesmo com o Inquebrável a equipe da Red já começa a discussão do Dragão o C.L. já roubou uma vez tudo tá por ali também as duas equipes vão se observando até agora pode estourar uma luta a equipe da Pen pode ir pra cima o Spurgo utilizado o P.L. vai segurando o máximo que pode a lança também entra o C.L. tenta utilizar o Ultimate chapuzinho agora o BRTT é confirmado o Dragão pela equipe da Red a luta já estoura a Pen continua apanha bastante a Red também eliminação pra cima do caos e fica com o BRTT o Bruce liga logo atrás a perseguição é intensa a Pen não quer parar double kill o BRTT aí é o do meio de todo mundo também vai ser eliminado o T.L. fica com ela com 3 abates a equipe da Pen pode tentar finalizar o jogo Tichinha é o BRTT continua indo pra cima eles não tem muita vida mas mesmo assim não tem torre na rota do meio não tem torre na rota superior os dois inibidores podem cair para o time da Pen tá aí já fazendo foco no inibidor limpando não dá de Minions não tem Minions da Pen aí perto pra tentar esse GG pra tancar a torre então os dois inibidores podem ser suficientes daí a Pen pode para o Barão já que o Aiel ainda tá morto o Caos tá morto e o Eron também tá morto é o momento em que a Pen pode tentar abusar desses 3 jogadores que eles eliminaram pra fazer o objetivo pois é faltam Minions pra dar o GG mas não falta tempo pro equipe da Pen tentar focar esses objetivos levou o inibidor do topo do meio o Super Minions de novo pressionando a base da Red tá aí Barão iniciado será que a Red consegue um roubo destino utilizado vai ganhando essa visão a Pen tem bastante vida ainda a Red tenta chegar vem com velocidade o Barão quase morto as cartas selvagens passam em branco por ali expurgo utilizado e o Kame garante o Barão que perigo amigo o Tonio nem deu ali o golpear né cancelou o recalça se quer manter a pressão nas rotas do lado mas não pode ser pego pois é o Manu ficou parado por ali um pouquinho mas agora sim ele vem voltando pra sua base o Barão retorna mais rapidamente ali e é exatamente o que a equipe da Pen vem fazendo dois inibidores liberados Barão no jogo a equipe da Pen vem com tudo é tá aí a Red contestando o dragão né um bom ultimate do Aiel jogou o Tonio fora do Covil com isso eles conseguiram ali ficar com o bônus assim foi focado e aí o Caos foi um bom ultimate do Picoco o Caos foi pego logo depois pelo Kame e pagou o preço e esse misclick do Hélio meio que a Red ainda tava indo pra frente forçou com que a Red tivesse que recuar e demorou um pouco porque tava muito à frente a Pen chegou muito bem correu na hora certa utilizou o controle de grupo e conseguiu uma boa luta agora com esse bônus de Barão a Red vai ter ainda mais dificuldades pra enfrentar esse cerco do time da Pen olha essa onda de mínimos meu amigo uma turba enlouquecida ali pela rota inferior a equipe da Red já tem pressão pelo meio e pra rota superior mas claro foram muito bem puxadas tem uns zerotes no jogo e a equipe da Pen agora vem tentar levar essa última torre de Nibidor liberar o acesso por todos os lados deixar a Red sem proteção quase que nenhuma na base tá ali mas o Zezerote no pé da torre e a Pen vem forçando o Milo tava batendo no Zezerote o Picoca segura muito bem o Espurgo até que perdeu bastante vida mesmo com o Inquebrável mas não foi atordoado o Saci utilizou até a bandana de Mercúrio foco na torre e a Red pelo jeito vai buscar uma luta teleporte atrás do Hélio e olha só o Hélio vem chegando vai tentar fechar a equipe da Pen se dá que dá certo vem tentando flanquear entrou também o caos causou muito em cima do Milo mas devolve na mesma moeda o caos eliminado fica com o RTT o Túlio vai pra longe da luta vai solado pelo Hélio vai tancando bastante o Milo pode ser eliminado o que acontece o Busser fica com a bate ultimate agora do Kami Double Kill o BRTT a equipe da Pen eliminou dois jogadores perdeu somente um vem pra torre vem pra liberar a destruição é total e vai obliterando a base da Red é difícil pra Red chegar no Kami e no BRTT eles estão muito lá atrás cai a torre foco na outra torre a Pen pode tentar até o GG nesse momento com toda a certeza de Shein a torre já tá apoiando bastante não existe mais torre só existe Nexus e a equipe da Pen pode tentar finalizar a partida agora o Saci tenta entrar tenta garantir a eliminação vai solando o máximo possível o RTT claro o foco e o atirador consegue isolar por pouco tempo e é neutralizado o Brusser vai segurando o máximo que pode não focar o Nexus e agora a equipe da Red vem focando a equipe da Pen é isso aí eles tentaram não conseguiram o Kami e olha só o Kami explode o Saci será que essa é a brecha? é agora é agora a brecha tudo foi olha os Minions barril explosivo o Super Minion chegando tem teleporte na jogada também se apresentando por ali o Picoca vai ser eliminado que linspe para o Brusser se apresenta o Kami tem bastante vida e tá lá a equipe da Pen abre 1 a 0 na série é isso aí mitológico chefe a Red se segurou o tempo que podia tentou de todas as formas atrasar Barão atrasar quinto bônus de Dragão mas não foi suficiente a Pen faz 1 a 0 na série contra Red Canids o jogo não foi tão fácil assim pois é amigo não foi nada de estompe aqui a equipe da Pen claro a certo momento dominou as rotações da partida jogou a Red para trás que se defendeu brevemente tentou segurar o máximo possível mas tanta pressão por todos os lados alguma hora tinha que ceder a Pen usou muito bem a composição o cerco estava funcionando de uma maneira perfeita você viu que a Red não conseguia sair vamos ver os melhores momentos? vamos lá então na telinha para vocês aí melhores momentos da vitória da Pen em cima da equipe da Red tá ali então o momento do jogo da composição da Red era agora era quando o Twisted Fate passou do level 6 e podia colocar a pressão no mapa ó ele não tinha ultimate vai voltar acredito eu tá voltando então ele não deu vai voltar agora ele não deu ali ele não chegou né para ajudar não podia chegar então o Brewster preferiu ficar na rota do meio farmando o Serturo chegou muito bem então como eu tava falando o momento da composição era teleportar o Aiel com o ultimate do Brewster para chegar numa rota olha agora esse silence do Aiel foi muito ruim faltou dano o Sersin não quis ficar segurando a Toy e nisso forçou com que o Brewster fizesse um split nesse split ele vai acabar morrendo então a composição da Red não era ruim só que a execução dela não foi das melhores das melhores eles precisavam agir mais cedo na partida precisavam ganhar mais vantagem cedo quando eles foram começar a lutar em 40 minutos foi a primeira vez que a Red tentou algo mesmo no jogo em 40 minutos eles conseguem atrasar o quinto bônus da Pain mas não conseguem uma luta boa faz todo mundo ali correr 3 jogadores mortos e depois disso cai Nibidor sobra Barão e aí é o Snowball que a Prey precisava para tentar o Jeju pois é com a rota com o Lúcia que pode imperar muito cedo em cima de um esvio do outro lado e poderiam forçar um pouco mais o Brewster precisava usar o destino mais vezes é para isso que o Twisted Fate está lá ele precisa aparecer no topo na rota inferior dar mais skills para sua equipe que também engaria um pouco mais de eliminações mas como você falou a demora da equipe da Red comprometeu completamente o que essa formação deles poderia prover para esse jogo sim e aí no final a Red tinha se defendido o vacilo do Saci achando que ia eliminar o Picoca não viu que o Kami estava por ali tomou o burst e aí abriu todo o espaço necessário que a Pain precisava para o GG achei que o Aiel demorou um pouquinho para ultar naquela luta que ele chegou no teleporte ele podia ter tentado só jogar para cima mesmo ele jogou o Túlio para longe mas ele podia que o Kami e o BRTT um do lado do outro sei lá tentar jogar para cima para dar tempo do time chegar esse controle de grupo podia ser importante mas mesmo assim não sei se faria a diferença 1x0 para o time da Pain 1x0